Tenho uma surpresa Um present pet Como é que posso abri-lo? Puxa e vais ver Ah, o que é que se passa? Está a mexer-se Oh, uma pata Tantas patas Está a sair da caixa sozinho Está quase Oh, é um cachorrinho Tão fofo E já quero brincar É o melhor presente Adoro-te Present pet da Concentra O teu present pet está à tua espera